Oiê! Gente, como vocês viram no último vídeo, eu vi pra ser a Gésper e trouxe algumas flores e eu vou mostrar pra vocês, começando pelas rosas. Essa daqui é uma laranja, ela é exatamente dessa cor que vocês estão vendo no vídeo. Eu até tava olhando, achei que era pulgão, mas não é. É dela mesmo isso. Ela já tá sentindo um pouquinho, porque tá muito quente. Ela tá bem alta, o tronco dela. Não liguem para descascar na parede, foi o pato que comeu. E ela é bem magrinha aqui, ó. Trouxe mais duas rosinhas. Deixa eu pular aqui. Uma é a nossa cor. Ela me lembrou um lilás. E uma é essa branca. Eu tenho uma branca, mas ela é bem pequenininha. E essa daqui é bem mais cheia. Olha, são diferentes. Então, eu trouxe três rosinhas. Ah, agora eu lembrei, porque eu vou ter que esperar, não, mas estirada no tempo. Porque ela já tá sofrendo aqui, ó. Ah, desidratação. Desidratação da viagem, tá sentindo. Olha, as rosinhas eu paguei. Da laranja eu paguei oito. E dessas daqui eu paguei quatro reais de cada. Comprei esculentas. Cada potinho eu paguei um e oitenta. Essa daqui vem nesse potinho. E essa daqui, ó. Com três colentas, sim. E eu paguei um e oitenta. Nesse pote aqui. Comprei uma orquídea. Deixa eu mostrar pra vocês a orquídea. Ela também, gente, ela tava tão bonita, aberta, mas eu acho que ela sentiu um pouco na viagem. Olha que linda. É uma mini. Depois eu vou melhorar a umidade dela. Deixei tudo aqui na garagem, porque... Eu cheguei, era meio-dia, então dava muito calor pra mexer com elas. E agora eu vou mostrar... Ah, a orquídea eu paguei dezoito reais. E agora eu vou mostrar as rosas do deserto. Essa daqui foi uma. De cor linda. Ela é simples. Mas ela é maravilhosa. Essa daqui é a segunda. Ela tá com um botãozinho aqui. Eu acho que ela vai abortar por causa do tanto de calor que ela passou. Viajou e tudo mais. E essa daqui... É a terceira. Olha a cor dela, gente. Amei, simplesmente. Essa cor aqui, ó. E caiu... Essa flor tava nela, mas caiu na viagem. Dessas daqui, eu paguei dez reais de cada. E dessa daqui eu paguei vinte. Eu comprei uma a mais também. Só que eu dei pra minha mãe, porque ela... Viu, ficou meio assim, gostou. Mas não tava... A segunda hora de gastar. Então, eu... Peguei, comprei minhas coisas e na hora de trocar de carro aqui que a gente foi junto, eu já coloquei no carro dela. Se ela gostou, né? Se ela gostou, né? Por que não? Por que não fazer esse agrado? Ela ficou super feliz. E... Pra finalizar, eu comprei essa flor de maio aqui. Essa rosinha é muito bonito. Por... Três reais. Isso, três. Eu até tava pensando em trazer a violeta. Mas a violeta... Tava, assim, no... No mesmo preço daqui. Dos mercados que vendem. Só que nos mercados... É difícil conseguir salvar elas. Por quê? Não pode aguar por cima. Jogar água por cima. Porque elas morrem depois. E eu acho que eles fazem... Eles colocam água por cima. Porque chega em casa, dá uma semana e não morre. Mas dei prioridade para as rosinhas que eu queria colocar muito no meu jardim com rosa. As rosas do deserto que eu tô gostando bastante agora. E também a orquídea que eu já tenho uma certa. Um certo show-dope. Elas falem novos. Então, mais um. Foi super que aí, bem, ó. E aí, o que vocês acharam a conta? Gostaram das minhas comprinhas? Fora isso, eu também comprei lá... Uma caixa de morango. Morangos com quatro cumbucas. Foi vinte reais. Os morangos estavam bem bonitos. Mas a hora que eu tirei do plástico, tinha umas pardinhas amassadas. Eu vou usar para fazer suco. Então, vamos recapitular aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, mais dez com a minha mãe, oitenta. E também, em torno, um pouquinho mais de cem reais que eu gastei. Eu acho que super valeu a pena porque eu fiquei muito feliz com todas essas comprinhas. E aí, eu vou fazer o repante. Eu vou esperar uns dias aqui para elas. Não sei, tirei tanto. E vou mostrando para vocês como elas estão. Vou tentar recuperar minhas suculentas também, porque eu tinha bastante. Acho que vocês... Alguns podem se lembrar, outros mais recentes não. Então, o pato comeu todas, né? Amassou todas, destruiu um monte. Então, eu vou tentar recuperá-las. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Vocês já tinham visto essas cores de rosa do deserto? Deixem aqui nos comentários. Um abraço e tchau! Tchau!